Hey, estamos aqui e vamos tentar pegar o Moltres do novo Pokémon Roan Adventure e tem um sério problema. Qual é o sério problema? Os lendários são um saco pra pegar aqui. Que pokémon que eu quero? É tu! É meu! Eu vou usar um... Save Vigilates só pra não matá-lo. E ele está... Aqui! É, eu acho que o Karp fez um bom ataque. Save Vigilates, porque sim! Oh, bicho! Legal! Tanto que não foi o mínimo de damage. Holy shit! Aí! Agora a gente vai... Não. É... Peraí. Mudar treino. Pronto. Agora a gente vai expandir o ultra bomb. Eu vou acelerar, porque... Eu já gastei 3, né? Guardar esse número é muito importante. Diminui um pouco o ataque do... Isso também pode ser importante. Isso é que a vida dele não está próximo de 1. Então nas gerações antigas, se não está próximo de 1, você tem que se fuder e acabou. Você não captura. E metralha o A. Se estiver próximo de 1, legal. Mas se não tiver, acho que ele está com 3 de vida ali, ou 5. Chora. Nas gerações novas, isso foi corrigido. E o meu Pokémon está com level bem alto. Isso conta também. Ele também está level 70, que é level alto. Mas o meu level alto... Em tese... Deveria fazer ele ser fácil. Esse pessoal de geração nova aí... Eu não tenho nem noção de como é chato pegar o Pokémon lendário. Na geração antiga. Chato... Mesmo. Tipo, você tem que deixar com 1... E mesmo assim você não sabe se vai pegar. É tipo látios. Pegar o látios e o látios é... Chato demais. Acho que já foi 50... 30 e poucos Ultra Ball já. Uma coisa está quase morrendo. Daqui a pouco ele vai perder os ataques. E vai se matar. Isso acontece também. Ridículo... Eu vou... Eu vou relar. Cura total. Não é cura total não. Eu não sei se está com a vida cheia influencia em chance de capturar. Não... Eu sei que é isso aí. Isso que está acelerado. Se não tivesse acelerado eu sei o que é. Uns 5 minutos já aqui ó. Ou mais. Estou acelerando a 1000%. Ficar apertando o A ajuda né. Um não sei lá cara. É tão... Da gente em 3 para baixo é tão bugado pegar os lendários. É tão difícil. Você sofria mesmo. Acabar o Ultra Ball. Eu tinha que ter trago um Pokémon. Ó. Atrapaixa Moutris. Caraca. Lá lama. Lá lama. Lá lama. É isso aí que vocês tem que passar para pegar um lendário. O Evil. Deixa eu ver se ele vale a pena. Aqui está sempre ensolarado. Aqui está sempre ensolarado. Caraca perdeu muita grana. Sério. Hum. Legal. Legal mesmo. Tá. O Sprite do Moutris está bem legal. E é isso aí. 50... 50 e poucas Ultra Ball. Esse é o sofrimento para pegar um lendário. Até.